E aí, em dezembro de 2014, fui para Araraquara, encontrei com eles, fizemos uma... erguemos uma das músicas que foi Luís do Brasil. E aí eu lembro, nossa, gente, minha música agora tem um arranjo de banda. As pessoas estão... esses músicos tiraram, criaram um arranjo junto. Eu sempre compus todas as músicas, letra e música, e aí eles arranjaram. E aí voltei para Santo André, escola livre, processos, 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 continuando difícil, mas continuando a fazer música. Aí um dia, o Zarra, que era o guitarrista da banda, falou Vem para Araraquara que a gente vai gravar seu EP. Falei, para. Do nada? Não é do nada. Não, tipo assim, mas ele te ligou num dia que você não esperava, hein? Provavelmente era um dia muito foda, assim, de... nossa, hoje tá foda. Vem para Araraquara que a gente vai gravar seu EP, estamos indo para Santo André te buscar. Falei, para. Vem, vem. Não mente para mim. Não mente para mim. Porra. E aí chegamos, se eu não me engano a gente gravou, a gente fez uma produção que custou 150 reais, 100 reais, 200 reais mais ou menos, que foi para pagar o moço nosso, assim, da gravação. E chamamos algumas pessoas de Araraquara que já trabalhavam com audiovisual, que já captavam som. Na verdade a gente levou um cara, o Dré, que era a prima do Zarra de São Paulo, que tinha um estúdio para lá, para captar esse som. E aí fizemos três músicas, que foi Zero, Luiz do Brasil e Caiu. E esse registro ia ser um registro para a gente ter mais de material de divulgação, subir ali uma página com esses três vídeos e, quiçá, fazer uma turnê ali... E para iniciar mesmo. Para iniciar, é. Tipo, Araraquara, Matão, Ribeirão Preto, São Carlos. Talvez comece isso. Isso foi outubro de 2015. No primeiro dia, é, lançamos, acho que se eu não me engano, 16 de outubro. No quinto dia de lançamento, tinham 5 milhões de visualizações e o segundo país que mais ouvia a gente depois do Brasil era a Polônia. E assim, e aí o Brasil... Quem é, quem é, quem é, quem é Lênica, quem é Lênica, quem é Lênica, quem é Lênica... E minha mãe... Lênica! O que você está fazendo cantando na TV? Falei, é mãe... Você estava na TV? Não, estava em tudo. Estava em tudo. Mas por que? Como que foi isso aí? Onde você soltou a sua música? A gente soltou no YouTube. No meu canal no YouTube, no canal da banda. E... Gente, eu juro, a gente só soltou. Assim, que venha do jeito que tiver que vir, que as pessoas conheçam. E aí, foi muito doido, foi apoteótico. E ao mesmo tempo é isso. Por mais que eu tivesse fé, por mais que eu esperasse que as coisas virassem, imagina isso. Um dia, eu estou em Santo André, dividindo um pão de um real com a Lina. Sim. No outro, 5 milhões de pessoas houvem meu trabalho. Bomba, 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 bomba. Eu fui, estava no metrô em São Paulo. Uma pessoa correu atrás de mim, chorando. Já tinha fã. Já tinha fã. Então, para mim, foi muito doido, assim, esse começo. Porque... Eu não acreditava. Eu não acredito. Foi muito doido. Isso. Eu não acreditava. E aí, com isso, a gente entendendo, então, se estruturando ali para começar a fazer show. Quem é que vai trabalhar com a gente? Quem é que vai vender nossos shows? Como é que a gente vai ter uma assessoria de imprensa? Como é que a gente vai comunicar com esse tanto de gente que está? A Polônia, gente! A Polônia! A Polônia. Saindo uma matéria gigante no É o País, que é um dos maiores jornais da Espanha, assim. Muito doido. Que doideira. Como que eram as manchetes? Como é que falaram? Conheça a Lineker, a nova descoberta da nova música popular brasileira. Com sua voz rouca, Lineker se assemelha a cantores como o Tim Maia. E aí, entra um dos lugares... Colocando uma responsa nas costas dela. Não, para além da responsa do som, eu acho que... E conseguindo reverberar isso mais agora, depois de tanto tempo, que acho que foi um dos momentos também mais violentos da minha vida. Porque foi onde a minha transição foi toda assistida pela mídia. Então as pessoas, elas eram muito violentas. Invasivas? Invasivas. Nunca era sobre o meu trabalho o que era dito. Era sempre sobre a minha identidade. E aí, por muito tempo, a gente tentava... Ah, vamos falar do disco. Era muito difícil falar da minha música. Era muito difícil falar dos discos que a gente estava fazendo. Que foi porque você bombou. Que foi porque eu bombei. Bombei, foi pela minha música. E aí a mídia e os jornais, enfim. Todo mundo falando desse lugar muito do gênero. O que foi muito importante, porque acho que foi ali também no momento do Brasil, onde várias outras artistas começaram a surgir com muita força. E criando-se... Fica a Pablo nessa época. Pablo, Lina, as Baías e a Cozinha Mineira, Rico da Laçã. Um monte de gente, assim. Muito, muita, muita gente. O que foi muito importante pra mim, de entender que eu não estava só. Mas, ao mesmo tempo, pra mim era muito difícil. Porque eu me senti muito violentada. E foi, né, realmente. Muito. E eu só fui entender essas violências, tipo, há dois anos atrás. Em terapia. Falando sobre isso. E entendendo o quanto isso foi violenta. Como assim, entender? Acho que está tão no cotidiano, Mítico. Acontece tão naturalmente, infelizmente. Que você leva, tipo assim... Porque o tempo inteiro eu me via driblando. Eu falava um pouco, mas aí eu queria falar sobre o meu disco. Aí, quando eu ia ler a matéria, não era sobre o meu disco. Era sobre minha identidade. E isso é importante. Porque isso também tem uma coisa... Acho que as pessoas começam a entender que é possível... Isso é de outro jeito, assim. Mas eu queria falar da minha música. Eu queria falar sobre o meu trabalho. E até hoje, eu sigo querendo falar do meu trabalho. Sigo querendo falar do que eu tenho transformado artisticamente na minha vida. Na vida de outras pessoas. Mas esse lugar reducionista. Onde a gente só cabe num mês. A gente só cabe numa data. A gente só cabe numa pauta. É um lugar muito restrito. E é um lugar muito mínimo, assim. Quando a gente pode falar de muitas coisas. Então, o tempo inteiro, nesses primeiros seis anos de carreira, assim... Foi cansativo. Porque eu precisava falar sobre o meu trabalho. Mas a mídia só queria falar de quem eu era, da minha identidade. Até que teve uma entrevista específica que eu dei. E foi muito violenta, assim. Porque nessa entrevista... A jornalista falou de um abuso que eu tinha sofrido. Que a gente tinha falado no off da entrevista. E que eu nunca tinha falado nem pra minha família desse abuso. E aí eu falei... Era ao vivo? Era impresso. Era uma grande revista impresso. E aí eu falei... Eu não dou mais entrevista. Eu preciso me... Acabou. Acabou. Eu preciso me fechar, assim. Por um tempo. Pra balanço, pra... Mas você chegou a terminar a entrevista com essa pessoa? Eu cheguei. Essa entrevista era no... Esse negócio era no off. A gente dividindo ali coisas. Sim. Acho que tava no momento do Me Too, né? De falar de... Ah, tá. Você viu que... Que ela botou na matéria quando tava impressa. Porque isso eu dividi com ela. A gente dividiu entre a gente. A gente dividiu coisas pessoais. Não, então foi mais... E aí pra além de tudo ser da minha vida. Ser nesse lugar do gênero, da identidade. Teve essa grande violência. Que foi... Falar de uma coisa que é importante que seja dita. Mas eu não tava preparada pra dizer aquilo ainda. Por exemplo, pra minha mãe. Você não queria falar sobre aquilo naquele momento. Não publicamente. Como tudo na minha vida já tava exacerbado e público. Nossa. Então... É muito foda, gente. Assim, acho que isso também foi me tornando uma pessoa mais reservada. E mais estratégica também. Sobre cuidar desse lugar. Que é tão íntimo. E que aí se publiciza, né? Pra ser a pauta. Pra ser o boom. Pra ser o bomba. O chamariz. O chamariz. E querer falar do meu trabalho, sabe? E querer me guardar pra poder falar de coisas que as pessoas realmente ouçam. E me respeitem por isso.